Olá, boa tarde, eu sou Alessandra Bastos e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Os estados parte do Mercosul, entre eles o Brasil, lançaram um comunicado conjunto sobre a crise humanitária e migratória que afeta a Venezuela. Os países vão coordenar esforços na busca por respostas integrais para receber os imigrantes, garantindo a dignidade e a preservação dos direitos humanos. Um dos pontos desse trabalho é a criação de um sistema de intercâmbio de informações sobre problemas de saúde, evitando que se espalhem por toda a região. Os países do Mercosul também solicitaram ao governo da Venezuela que abra um canal de diálogo para garantir o acesso da ajuda humanitária e reduzir a crise social e migratória. Desde o ano passado, a Venezuela está suspensa do Mercosul por ruptura da ordem democrática. Pela manhã, na cúpula do Mercosul, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil segue vigilante quanto à situação humanitária dos venezuelanos e comentou alguns esforços brasileiros para garantir a integração dos migrantes. Não temos lá no Brasil poupado esforços para construir condições físicas e jurídicas que permitam o acolhimento solidário de quem foge de uma crise humanitária. Nós chegamos até a instituir, de fora parte, alimentação, remédios, abrigo, nós chegamos a instituir no nosso país uma carteira de identidade transitória para aqueles refugiados, porque com a carteira de identidade eles não ficam, digamos, à parte da nacionalidade, mas podem obter trabalho e estarão identificados para tanto, de modo que é um trabalho que nós temos feito e eu digo aos senhores, são milhares e milhares que vão para o Brasil, foram para a Colômbia. E o presidente Michel Temer viaja amanhã para Roraima acompanhar o trabalho da acolhida aos imigrantes venezuelanos. A repórter Gabriela Noronha já está em Boa Vista e tem informações sobre a parte da operação humanitária que é coordenada pelo Exército. Com o aumento de imigrantes venezuelanos no Estado, o governo federal tem intensificado ações em diversas áreas, como proteção social, saúde, educação, alimentação e segurança pública. O Exército, por exemplo, está à frente da Operação Acolhida, que já tirou mais de 3 mil imigrantes das ruas daqui de Boa Vista. Aqui ao meu lado o Coronel Lima, que vai explicar como funciona um pouco melhor esse trabalho. Olá, Coronel. Como funciona a Operação Acolhida? Há quanto tempo vocês estão trabalhando aqui em Roraima? Pois bem, a Operação Acolhida se trata de uma resposta do Estado brasileiro a socorrer, a dar um auxílio ao Estado de Roraima, em primeiro lugar, e a todo o país. A Operação Acolhida avisa a apoiar outras esferas do Estado no abrigamento de imigrantes venezuelanos que se encontram em situação de vulnerabilidade aqui, particularmente na nossa capital, em Pacaraima e também em outras cidades do Estado de Roraima. Nessas cidades, nós desenvolvemos as seguintes atividades. A construção de novos abrigos, a melhoria da infraestrutura existente já em abrigos já antigos, o fornecimento de alimentação aos imigrantes abrigados, o fornecimento de apoio sanitário e de saúde a essas pessoas e também, de certa forma, a segurança. E quantos venezuelanos hoje estão em abrigos aqui em Boa Vista e em Pacaraima também? Pois bem, aqui na capital, Boa Vista, nós temos já em funcionamento oito abrigos. Nestes oito abrigos, nós contamos cerca de 3.700 pessoas abrigadas. Em Pacaraima, nós temos um abrigo que conta hoje com cerca de 500 pessoas abrigadas. E, Coronel, você estava me explicando que aqui atrás vai funcionar uma estrutura nova de apoio a militares que vêm de fora só para trabalhar aqui na Operação Acolhida. É isso mesmo? O que vai funcionar aqui na Primeira Brigada de Infantaria Selva? Então, aqui na sede da Primeira Brigada de Infantaria de Selva, nós estamos construindo uma área de apoio para dar suporte aos militares que vêm de fora, de Roraima, para trabalhar dedicadamente à Operação Acolhida. Então, aqui nós concentraremos cerca de 500 militares que trabalharão, ficarão aqui alojados. Aqui será a área de alimentação, aqui será o centro de operações. Para esses militares é um efetivo considerável, cerca de um batalhão, em termos de efetivo, que trabalhará diretamente com a Operação Acolhida, desafogando os alojamentos, desafogando as instalações militares que já existem aqui em Boa Vista. Certo. E o governo também, o Estado, está ajudando os venezuelanos que não querem ficar aqui, querem ir para outros estados, procurar trabalho, enfim. Qual que é o papel das Forças Armadas nesse processo de interiorização? Então, no processo de interiorização, que é capitaneado e fica a cargo da Casa Civil da Presidência da República, a Operação Acolhida, as Forças Armadas, entram com o suporte em transporte. Então, nós organizamos o transporte das pessoas que são interiorizadas para outras cidades. Certo. Obrigada, Coronel. E olha, o Exército, nas Forças Armadas, também estão atuando na construção de dois novos abrigos aqui em Boa Vista. Só na capital serão cerca de mil novas vagas para os imigrantes venezuelanos e esses abrigos devem ficar prontos até o final deste mês. De Boa Vista, Roraima, Gabriela Noronha. Um incentivo à preservação ambiental e à utilização das unidades de conservação, de modo sustentável no turismo. O Ministério do Meio Ambiente lançou hoje processos de concessão de serviços de uso público em sete parques nacionais de todo o país. As concessões são para serviços de atendimento aos visitantes, como transporte interno, alimentação, hospedagem e atividades de aventura, por exemplo. Vamos ouvir um trecho da fala do Ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, durante esse lançamento. Nós mais que dobramos as áreas em unidades entre marinha, costeira e terrestre. E paralelo a esse movimento de criação e o movimento que vai continuar e queremos, até o final do ano, ainda fazer novas entregas. E as unidades cumprem com um papel estratégico importante na preservação de uma biodiversidade única no planeta que nós temos aqui em nosso território. Mas não basta criar, é preciso cuidar. E nós sabemos das limitações em cuidar de um patrimônio tão grande, em tantas unidades, somente com o nosso próprio corpo, as nossas próprias pernas, com os nossos próprios recursos. Estratégias precisam ser implementadas no sentido de compartilhar o cuidado. Nós precisamos chamar a sociedade brasileira, os brasileiros, através de todas as suas formas de organização e representação, para, junto com a gente, junto com o ICMBio, com o Governo Federal, cuidarmos desses espaços. As unidades de conservação que fazem parte dessa medida são os Parques Nacionais, os Lençóis Maranhenses, da Serra do Bodoquena, do Itatiaia, o Parque Nacional de Jericoacoara, do Caparaó, da Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional do Pau Brasil. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri